Música Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos. Estávamos falando na última videoaula dos diferentes estilos. Passamos por vários, inclusive vários, levaram o nome de algum Luiz. Por sinal, paramos no estilo Luiz XVI. Vamos retomar então nosso conteúdo? Já no estilo moderno, pelo nome, se designa o estilo do móvel contemporâneo, pertencente ao século XX e desenhado segundo linhas arquitetônicas em oposição aos estilos decorativos do móvel tradicional. A principal característica do móvel moderno, nem sempre alcançada, é a busca da simplicidade. Ao mencionar os estilos modernos, há que distinguir entre os móveis produzidos desde o final do século XIX até 1930 e os móveis fabricados posteriormente dessa data, o que nos leva também ao estilo funcional. Os primeiros desenhistas conceberam modelos de móveis fabricados entre 1918 e 1930. De tal modo, os móveis funcionais, que continuam a ser admirados e fabricados, apesar de a princípio terem surpreendido e mesmo chocado o público, estes móveis convertem-se para nós em autênticos clássicos modernos. Esse estilo de móvel corresponde às seguintes características. Tem a supressão de todo elemento ornamental que não pertence à sua estrutura, construção sobre uma estrutura que evidencia as linhas elementares e eficazes. Esse estilo busca uma simples função decorativa, que proceda das mesmas linhas e se baseia em pequenos detalhes que não permitem que o móvel perca a sua naturalidade de estrutura. Tem tendências para formas abertas, claras e simples, com nítido sentido social. Essas novas técnicas e os tratamentos aplicados aos materiais, o seu menor custo e a possibilidade de produzir móveis em série foram fatores decisivos para a consolidação do estilo funcional. Mies van der Rohe, um dos grandes arquitetos do nosso século, desenhou uma série de móveis funcionais belíssimos. O principal exemplo disso é a cadeira Barcelona, desenhada para um pavilhão da Exposição Internacional de Barcelona e outros exemplos que acompanharemos a seguir. Símbolo do modernismo, o arquiteto Mies van der Rohe, morto em 1969, seus trabalhos de design de prédios e de móveis foram marcados pelo racionalismo, com formas geométricas, simplicidade e sofisticação. Mies van der Rohe, ele foi um design tanto de prédios quanto de móveis. E ele já é um pouco mais da nossa época, tanto que ele faleceu em 1969. Nós podemos perceber nessa imagem móveis que foram desenhados por este design. Pode-se perceber a elegância das obras e como são sofisticadas, além também de perceber a sua simplicidade. As formas geométricas, elas se encontram presentes de uma forma muito marcante. São sempre representadas de alguma maneira. Ele buscava essa simplicidade do móvel, mas ao mesmo tempo algo que transmitisse uma elegância, uma sofisticação. Esse era o propósito desse design. Era trazer ao móvel algo que fosse funcional, que fosse simples e ao mesmo tempo que trouxesse uma elegância e uma sofisticação para o móvel. Se vocês podem perceber que essas banquetas, elas nos transmitem um pouco lá da que nós vimos, a Difris, lembram? Elas eram banquetas sem espaldares, ou seja, sem encosto, e o formato da sua cadeira era em X. Mies, ele traz para nós uma, como que uma releitura, mas algo mais simples e ao mesmo tempo mais sofisticado para a nossa época. Essa poltrona também foi projetada por este design e onde nós encontramos as formas, a presença das formas geométricas, como dissemos, de uma forma muito marcante. E acaba sendo que um pouco minimalista, mas ao mesmo tempo que ele é um design que preza pela simplicidade, ele traz algo que compensa essa simplicidade, transformando o que é simples em algo muito sofisticado. Essa é uma das características mais marcantes desse design. Essas aqui são as últimas peças dele que eu trouxe para mostrar para vocês, em que nós percebemos em que uma simples cadeira que tantas vezes, tantas vezes vimos por aí, como aquelas esfreguiçadeiras de clube, vocês já devem ter encontrado, só que uma cadeira bem mais sofisticada, algo que temos como algo simples, mas com uma elegância muito diferente. Então, ao olhar para as obras de Mies, nós podemos perceber que ele tem essa pretensão de transformar o simples em belo, de transformar o que seria algo que passaria despercebido por algo que atrai a atenção dos olhares. Esse é o nosso desafio sempre enquanto design, atrair a atenção dos olhares. O nosso desafio sempre será buscar essa originalidade. E esses móveis funcionais são sempre móveis que têm a sua função em algo que é utilitário. E só podem ser reproduzidos de uma forma muito marcante. Bem, ao encontro do funcionalismo, surge o organicismo. O que seria esse organicismo? Esse estilo se trata de uma tendência que aparece como uma reação contra a frieza do funcionalismo e a sua falta de intimidade. Ainda que os dois movimentos coexistam no mobiliário atual, nós vamos encontrar os dois tipos muito marcados no mobiliário. O organicismo, ele resultou, sobretudo, do aparecimento da madeira moldada, resultando de um tratamento químico de fortes compressões, procurando criar um móvel funcional à medida da comodidade do usuário. De maneira que o usuário, ou digamos, seu cliente, não tenha de se adaptar à função do mobiliário, e sim à função se adapta a ele. Neste sentido, são suavizados os rígidos perfis do estilo funcional, porque o organicismo, ele procura adaptar as linhas de força à anatomia do corpo humano. As principais características do móvel organicista consistem em ausência de linhas retas e superfícies planas, assim como os de arestas e ângulos. Preferências pelos ocos, quando não é indispensável a continuidade compacta das superfícies. Simplificação dos sistemas de fixação. Preocupação em obter formas flexíveis e atípicas. Teremos a utilização de materiais nobres, como a madeira, o metal, o vidro e os tecidos, combinados com plásticos e outros produtos modernos. Grande preocupação com a cor, onde se procura conseguir harmonizações que produzam determinados efeitos psicológicos a quem os utiliza. Por exemplo, as cores frias que transmitem a sensação de calmaria e aconchego, sendo elas azul, verde, entre outras. E também, outro exemplo, as cores quentes, que provocam a sensação de agitação e de alegria. Podemos citar o vermelho e o alaranjado. Em geral, são as cores vibrantes, como podemos ver nos móveis a seguir. Estes móveis são móveis tipicamente do estilo organicista, o organicismo. Vocês podem ver que eu separei aqui móveis que têm cores extremamente vibrantes, para que pudesse ficar bem marcado essa característica, que o organicismo, ele traz essa questão das cores e da harmonia de uma forma muito forte. O estilo funcional, como nós mostramos nas outras obras de Mies van der Rohe, são cores mais claras, cores mais sóbrias, digamos assim. E essas cores do estilo funcional, elas não são tão preocupadas como a harmonia, como no estilo organicista. O organicismo, ele traz para nós a necessidade de se harmonizar as cores, as formas e o ambiente. é uma verdadeira humanização da estrutura. Nós podemos perceber que a anatomia é bem diferente. É um estilo que visa um formato de móvel que vai vir para um conforto do cliente, um conforto do ser humano. até mesmo uma simples cadeira, por que fazer uma cadeira quadrada, retangular, se a anatomia do corpo humano não segue essa linha? Então, o estilo organicista, ele tem essa preocupação em transformar as linhas do móvel em linhas que vão atender a anatomia do corpo humano. Linhas que vão atender o usuário que vai adquirir esse móvel e ao mesmo tempo atender a questão da harmonia de cores com o ambiente. Então, é um estilo que se diz respeito muito de além da fabricação desses móveis, o design desses móveis, se diz respeito também sobre a harmonia das cores, a harmonização dessas questões. Bem, empresários cursistas, falamos um pouco de alguns estilos que foram selecionados para a nossa disciplina. Sobre os estilos, se surgirem dúvidas, podem postar no nosso fórum de Tira Dúvidas logo abaixo nessa videoaula. Lembrando que ainda existem muito mais além desses. Fica a dica para que vocês pesquisem e tragam as curiosidades para o nosso fórum de discussão. Tenho certeza que encontrarão muitas curiosidades. Agora, dando uma pausa em estilos, gostaria de falar um pouco sobre a Revolução Industrial e como ela afetou a produção dos móveis e trouxe mudanças ao longo da história até os dias de hoje. Antes da Revolução Industrial do século XVII, a fabricação de móveis desse século era totalmente artesanal. Isso significava uma grande habilidade de esforço físico por parte dos artesões. O desenvolvimento do mobiliário teve um papel muito importante na sociedade. Com o advento da produção industrial, os artesões foram desaparecendo e foram se tornando trabalhadores. Hoje, nós encontramos algumas marcenarias por aí. Perto de sua casa deve ter uma, com certeza. Mas o trabalho que vemos não é o mesmo trabalho de séculos atrás, até mesmo porque em todo lugar se encontra a presença de máquinas desenvolvidas na Revolução Industrial. Houve 5 mil anos de móveis artesanais, se tomarmos como ponto de partida para o Antigo Egito por volta do ano 3000. A importância do artesanato é justamente essa fonte criadora, onde surgem conceitos que utilizamos até os dias atuais. pare para pensar, os designers não inventaram as mesas, os móveis, as cadeiras. Cada um foi criado a partir de um conceito existente e aprimorado. Alguns até inovadores, mas com sua raiz presente nos artesões de séculos de suas produções. Desenho industrial não criou seus quartos e móveis, não criou as salas e as cadeiras, mas potencializou a sua produção, em alguns casos de um material mais forte e em escalas bem maiores. O artesanato estava cheio de riquezas, particularidades culturais e simbólicas da sua época. Era carregado de detalhes e entalhes que marcaram os estilos como vimos na aula de hoje. Para muitos, o artesanato sugere uma mistura de arte e design e não é exagero se considerarmos um mobiliário imensamente rico e criado com base no trabalho exclusivamente manual. O tempo da revolução industrial foi caracterizada, entre outras coisas, pelo grande número de produtos manufaturados e como começamos a ver produtos que demoravam meses para serem finalizados, serem produzidos em larga escala em pouco tempo. Produção em geral, graças às fábricas, excedeu muito a quantidade produzida no passado. Este aumento também incluiu a fabricação de móveis. Os móveis passaram por essa produção em massa e não há dúvida de que a revolução industrial teve um grande impacto no desenvolvimento de móveis e também foi notável a igualdade dessa produção e como ela ocorreu a partir desse momento no século XVII, na América do Norte e na Europa. No ponto de vista socioeconômico, a Revolução Industrial proporcionou o comércio em escala mundial. O modelo feudal essencialmente agrário, característico lá da Idade Média, entrou gradativamente em decadência, cedendo lugar ao comércio internacional e em larga escala. Os grandes latifundiários, os senhores feudais, bem como a estrutura agrária feudal, entraram em declínio, cedendo lugar para o capitalismo da burguesia industrial que surgia. Ao longo do processo, que de acordo com alguns historiadores se registra até os nossos dias atuais, a era da agricultura foi superada, a máquina foi superando o trabalho humano, uma nova relação entre capital e trabalho se impôs, novas relações entre nações se estabeleceram e surgiu o fenômeno da cultura de massa, entre outros eventos. Essa transformação foi possível devido a uma combinação de fatores, como o liberalismo econômico, a acumulação de capital e uma série de invenções tais como o motor a vapor, o capitalismo, tornou-se o sistema econômico vigente. Com a evolução do processo no plano das relações internacionais, o século XIX foi marcado pela hegemonia mundial britânica, um período de acelerado progresso econômico-tecnológico, de expansão colonialista e das primeiras lutas e conquistas dos trabalhadores. Durante a maior parte do período, o trono britânico foi ocupado pela Rainha Vitória, de 1837 a 1901, a razão pela qual é denominado como Era Vitoriana. A Revolução Industrial ocorreu primeiramente na Europa, devido a três fatores. Primeiro, os comerciantes e mercadores europeus eram vistos como os principais manufaturadores e comerciantes do mundo, detendo ainda a confiança e reciprocidade dos governantes quanto à manutenção da economia em seus estados. Segundo, a existência de um mercado em expansão para seus produtos, tendo a Índia, a África, a América do Norte e a América do Sul sido integradas a esquemas de expansão econômica europeia. E por último e terceiro, o contínuo crescimento de sua população, que oferecia um mercado sempre crescente de bens manufaturados, além de uma reserva adequada e posteriormente excedente de mão de obra. Assim, no final do século XIX, foi marcado pelo idealismo do design na Europa. A unificação da teoria do design com a produção industrial surgiu principalmente com a Bauhaus, 1919, que significa Casa de Construção, escolha de arquitetura e desenho industrial do arquiteto alemão Walter Gropius, buscando conciliar o idealismo social. Produtos de qualidade artísticos e baratos, com a realidade comercial, usando a indústria e a tecnologia. Ela pregava uma arte funcional, que atendesse às necessidades da indústria e tornasse melhor a vida das pessoas. Forma e função, formas ergonômicas, desenho inovador. Esse arquiteto ou design tinha que estar ligado aos acontecimentos culturais e sociais. As tarefas se tornaram coletivas, incluíam pintura, música, dança, teatro e fotografia. Os seus membros vinham em geral dos movimentos abstrato e cubista. Inicialmente, a Casa de Construção Bauhaus ficava em Weimar e depois foi transferida para Dassau em 1925. A Bauhaus foi fechada em 1933 pelo regime nazista, pois pregava o contrário do regime. Antes disso, em 1928, Grópios deixou a casa e foi para o Reino Unido em 1934. Em 1937, ele começou a lecionar a arquitetura em Harvard e em 1946 fundou a TAC, que significa os arquitetos colaborativos. Mas mesmo no pouco tempo que esteve ativa, a Bauhaus ditou os rumos para que a arquitetura e o design seguiriam. Daí surgiu, entre outros, a nova Bauhaus em Chicago, pois os principais professores migraram para os Estados Unidos. O movimento moderno de design estilitário ou estilo internacional, o organic design, e na década de 60 do século XX, uma reação a alguns destes movimentos deu origem ao grupo independente na Grã-Bretanha, depois o anti-design, que rejeitava o movimento moderno, o design radical na Itália e o pop design, o desconstrutivismo e o pós-modernismo. E assim, foram surgindo vários grupos diante desta nova realidade, a divinda da produção industrial. Os engenheiros e designs fizeram parte dessa história e mudanças que ocorreram ao longo do século XX. Vou citar aqui três importantes nomes e suas contribuições para o mobiliário. Primeiro, o arquiteto e design Mackay Hugg, inglês de 1865, participou no movimento Artes e Gráficos, que reagia à produção industrial em larga escala e baixa qualidade, que retirava toda a importância e valor dos artesãos. Foi uma reação à cultura do século XIX, ao academicismo e ao estoicismo. Mackay trabalhou muito mais como arquiteto, ainda assim, criou uma mesa de apoio, que foi criada em 1901, e uma cadeira criada em 1903. O segundo elemento é o arquiteto, também design, Otto Wagner, da Áustria, de 1841. Foi um dos mais importantes arquitetos europeus do século XX. Cunhou a famosa frase, nada que seja prático poderá ser belo. Depois de 1894, ele teve influência do estilo jovem, um ramo da arte nevô, que surgiu na Alemanha, que advogava um regresso a um estilo de vida mais simples e menos comercial. Tentando aproximar a manufatura artística da produção industrial. Criou cadeiras em 1902 e as últimas em 1904. E em terceiro lugar, o design, a empresa Tunitz, que foi fundada em 1819 por Michael Tunitz, um carpinteiro entalhador, para produzir seus projetos no início do século XX, muitos arquitetos desenhavam móveis para ele. A partir de 1930, a empresa criou linhas de móveis tubulares em aço de designs. A empresa existe até hoje, comandada pela quinta geração da família. A mais famosa cadeira vendida até hoje é o modelo de 214, todos usando a arte da dobra, que na época era produzida em arqueação a vapor, de madeira sólida e buscando a cintificação de forma a facilitar a produção em sério. Podemos perceber que com o passar dos anos, o desenvolvimento dos móveis industrializados foram sendo potencializados, chegando nos dias de hoje com nossa forma de desenhar e produzir móveis. Falando em dias de hoje, vou contar para vocês agora um pouquinho da história do mobiliário no Brasil e como ocorreu por aqui essas mudanças. A história do móvel brasileiro tem na rede de dormir o mais importante e exemplar da mobília indígena, se não o único. Não há como mencionar nossa história sem citar os primeiros povos que aqui habitavam, até a chegada de Dom João VI com a corte em 1808. os móveis que aqui eram produzidos eram para as atividades mínimas. Se produzia o essencial, sem muito se preocupar com o conforto, focando apenas na necessidade de utilização. No início, eram arcas, tamburetes e mesas que não possuíam um acabamento detalhado e o design não era levado em conta. Os móveis mais entalhados vieram com os colorizadores e podiam se diferenciar facilmente quais eram pela forma que foram produzidos. No fim do século XVII, se vocês estiverem prestando atenção na aula, vão perceber que foi no mesmo momento da Revolução Industrial que começaram a surgir marcenarias brasileiras, já com os aparatos da Revolução Industrial, onde o estilo de Dom João VI ou o rococó português era o vigente. Lembrando que nessa situação de rei, o que estava em vigência era o que o governante achasse mais adequado. Logo em seguir, o estilo pombalino aparece na história do nosso mobiliário, sendo uma continuação do rococó português, no entanto, com o uso de guirlandas, flores e conchas. No próximo estilo a ser adotado foi o estilo Dona Maria, onde os temas que eram encontrados nos móveis eram as folhagens com margaridas e girassóis, e que era o correspondente brasileiro ao estilo de Luís XV na França. Espero que tenham prezado atenção, porque para saber identificar cada um é muito importante, até mesmo para produzir o seu próprio estilo. A influência estrangeira devido à colonização acaba sendo muito perceptível e pode-se perceber ainda no início do século XIX que a influência inglesa é observada na reprodução de um estilo aqui no Brasil. Este estilo se denomina Shependile, que acabou se alterando e passando por várias transformações até chegar na pastiche. Este estilo se tornou muito comum em todas as lojas do país. No meado do mesmo século esse estilo passa por algumas modificações se adaptando aos nativos tupiniquins com a inclusão de algumas particularidades do império sendo a palinha e ornamentos de frutas tropicais bem característico do nosso Brasil não é mesmo? Ainda no século XX segundo a arquiteta Aparecida Borges se inicia uma época que pode ser considerada como a regra de ouro do mobiliário brasileiro e o núcleo Bernadelli fundado na década de 30 por Joaquim Teireiro e a criação do estúdio Palma da arquiteta Lina Bodbard em 1948 tiveram forte influência na busca de um móvel brasileiro com base nas características e materiais nacionais assim nosso mobiliário começa a criar uma personalidade digamos assim desenvolvendo sua característica e particularidade chegando mais próximo dos nossos tempos atuais na década de 50 chega ao Brasil a influência escandinava abrindo um parêntese para falar desse estilo que podemos conceituar como um estilo que transmite uma atmosfera de simplicidade alegria conforto em ambientes a combinação e o equilíbrio entre aconchego simplicidade e formas contemporâneas permitem um resultado muito atraente a tendência para ornamentação mínima e limpa dentro do design escandinavo é também atraente para aqueles que tentam ou precisam viver mais com menos encontramos assim móveis no contexto do nosso país de madeira laminada e um grande avanço na arquitetura de interiores acompanhando a arquitetura modernista que começa a crescer desde então o estilo escandinavo sendo internacional se vê dentro de uma regionalização com o uso de madeiras e outros materiais por assim dizer exclusivos do nosso território sabe aquele momento que pegamos as referências boas e deixamos a nossa cara pois é isso aconteceu em muitas partes da história assim o histórico brasileiro começa a crescer e fortalecer com o final da guerra pois neste momento grandes profissionais vieram para o país e continuaram a produzir os móveis em nosso território conhecer os grandes responsáveis pelo desenvolvimento do desenho do mobiliário é uma etapa primordial para entendermos o momento da história e a partir de suas obras perceber os traços de transição que tanto falamos nos estilos vou apenas citar os nomes aqui já que vocês terão a oportunidade de conhecer alguns deles melhor no trabalho em grupo que realizarão em sala arquiteto de formação Sérgio Rodrigues nascido no Rio de Janeiro formou-se na Universidade do Brasil Jorge Jasjupin polonês e naturalizado formou-se na Romênia em 45 Jean Gilon chegou aqui e desenhou móveis até seus últimos dias para adotar o Brasil de corpo e alma até o fim dos seus dias Joaquim Terreno nascido em Portugal e podendo chamá-lo de pai do móvel moderno brasileiro foi uma peça importante na história do mobiliário Cláudia Moreira Salles é design e também marcou muito nossa trajetória não tem como deixar de mencionar um dos mais conhecidos arquitetos brasileiros vou dar uma dica ele projetou Brasília isso mesmo Oscar Niemeyer nos anos 70 começou a desenhar também móveis entre muitos outros arquitetos e designs que contribuíram para a nossa chegada até os dias de hoje bem caros cursistas o design é o estudo mais profundo e completo da função de um objeto quer dizer da sua utilidade e da sua beleza sempre por trás de todo design há sempre alguém ou uma equipe que se dedica a criar projetar e a produzir objetos belos e úteis o design ao contrário do decorador está profissionalmente integrado na indústria o design possui a gama de variações e pequenas possibilidades que podem ser usadas das mais variadas formas temos assim o design de interior o design gráfico o design de móveis design de modas infinitas possibilidades de desenhistas aplicadas no setor industrial o nosso foco aqui é o design de móveis ou desenhistas de móveis se preferir podemos notar que ao longo da história o projetar cada peça ganha uma importância muito singular e nos dias atuais se torna indispensável para o desenvolvimento da indústria de móveis o conhecimento antes detido por organizações e com produção personalizada com o processo industrial se torna necessária subdividir e setorizar o processo de produção o design de móveis uma etapa de um contexto de produção em um determinado momento da história o fazer se separa do pensar e essa será a sua missão cada cursista pensar e projetar esses móveis que tanto falamos na aula de hoje espero que ao conhecer a história se sinta motivado a fazer parte desse meio e atuar desenvolvendo móveis planejados nosso tempo está acabando e relembro a vocês que o material postado na sala tem contribuições riquíssimas para a sua formação não deixe de ler e qualquer dúvida nos encontramos no fórum Tira Dúvidas logo abaixo dessa videoaula para a próxima videoaula vamos conhecer o que é ergonomia e como aplicaremos ela no mobiliário até a próxima aula e vamos construir o conhecimento juntos Tira Dúvidas 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 Obrigado.